Há um mês, a vida de Dona Maria já não é mais a mesma. No dia 13 de julho, ela estava entrando no ônibus do Eixo Anhanguera, no Terminal Novo Mundo, quando o braço ficou preso na porta. Quando eu fui entrar, o ônibus não estava cheio e o motorista pegou e fechou a porta antes de eu entrar. Aí quebrou meu braço, só a mão estava do lado de dentro e um carrinho. Aí quebrou, aí eu gritei forte e aí ele abriu, só que já tinha quebrado meu braço. Ela teve que esperar quase uma semana para fazer a cirurgia. O raio-x mostra como ficou o braço depois do procedimento. As dores são constantes e o repouso ainda deve durar mais um mês. A minha vida desabou de uma vez, porque eu sempre fui independente. E hoje eu me vejo dependendo dos outros para tudo. Eu, apesar da idade que eu tenho de 60 anos, eu tenho cinco cirurgias no pé esquerdo. Ter um parafuso no joelho direito. Mas isso não impede de eu fazer minhas coisas. Porque a gente coloca Deus em primeiro lugar e a gente vence. Mas a mão e ainda mais a direita ficou difícil. Agora quebrou meu braço, Natália. E minha mão, aí eu perdi. Foi tipo assim, foi como se eu tivesse tirado um braço todo. Porque a minha mão não faz nada. Eu não pego nada da minha mão. Eu não vou no mercado, não faço mais nada. No dia do acidente, funcionários da Metrobus disseram que ajudariam Maria de Lourdes com o que ela precisasse. Mas ninguém deu a mínima assistência até hoje. Eu não exibei nada. Eu estou com meu cartão de crédito estourado. Eu estive pagando Uber, pagando aluguel. E eu sem poder fazer nada. E eles simplesmente não me deram uma pequena atenção. Isso falou para minha filha que ia fazer no primeiro dia. Eu não sei se ela ficou com medo de a gente chamar a reportagem. Falou, não, a gente vai ajudar. Se precisar, não conseguir fazer. Pelo SUS, a gente faz até particular. Mas nada disso aconteceu. Nos terminais de ônibus por onde passa o eixo Anhanguera, as reclamações são constantes. Ana teve um derrame, fez tratamento no crer. Entrar no eixo é sempre um sofrimento. É muito lotado, às vezes quebra. A pessoa que tem deficiência é complicado. Muitos idosos que dependem do eixo Anhanguera também já passaram por situações difíceis. Ele é vindo na Anhanguera e ele estragou e pronto. E aí os passageiros tiveram que descer? Teram que descer e andar um pedaço na perna. Entramos em um ônibus mais antigo e em seguida num dos ônibus que chegaram recentemente. Os problemas são os mesmos nos dois casos. As barras estão quebradas, botões de parada são mantidos com fita crepe. Os bancos estão remendados e tem sempre muita sujeira. Olhando assim, o ônibus é muito bonito, tem cara de ônibus novo. Mas uma das principais reclamações do usuário é a altura da porta. As pessoas vão entrar ali agora e a gente consegue ver que a porta está um pouco mais alta do que a altura da plataforma. Uma pessoa que tem deficiência física ou um cadeirante, por exemplo, teria muita dificuldade para entrar ali. Você vê que as pessoas vão com cuidado, existe um espaço entre a plataforma e a porta. Além disso, ela é bem mais alta. O Sidney vai mostrar ali para vocês agora a altura dessa porta. Imagina um cadeirante tendo que passar ali. Realmente fica muito complicado essa situação. Já são modelos ultrapassados, altamente ultrapassados. Você vê, os motoristas reclamam de que já estão andando com dois extintores dentro dos ônibus. Por quê? Porque a direção sabe que a qualquer momento esses ônibus podem pegar fogo. Está o estado de degradação que encontra esses ônibus. João Paulo é cadeirante, mora no Jardim do Cerrado e faz tratamento no Crer. Mesmo com dificuldades na fala, ele conta que certa vez estava dentro do ônibus do Eixo quando o veículo pegou fogo. Tempo atrás, o rechão até o Santinho, pegou fogo e eu estava dentro dele. Aí eu tomei tal, mas não andava mais de ônibus. Aí eu tive que cancelar o meu tratamento no crepe por causa dos ônibus. Com a chegada dos novos ônibus, a Té se encorajou a voltar ao tratamento, mas esbarrou em outro problema. A diferença de altura entre a plataforma e a porta dos ônibus. Como a plataforma é muito baixa e o ônibus é muito alto, eu fui tentar subir e quase caí. As pessoas têm que me ajudar a entrar no ônibus, porque senão eu tinha caído. O que chama a atenção, e eu estou cobrando e volto a cobrar, Metrobus, CMTC, as empresas de ônibus. Eu quero o contrato, o contrato da Metrobus com as empresas de ônibus. Fizeram um contrato sem licitação. Por que que contrataram essas empresas, a Cotego, a Rataraguaia, Reunidas, aí para operar o Eixo Anhanguera? Cadê o contrato? Isso deveria ser público. Eu já pedi para a CMTC, já pedi para a Metrobus, já pedi para todo mundo. Deveria ser público esse contrato? É uma linha administrada pela Metrobus. Parece que estão querendo quebrar a Metrobus para justificar a entrada das empresas privadas que há anos exploram o transporte coletivo na região metropolitana. Eu só quero isso. Eu quero ler o contrato. O que está lá no contrato? Quem sabe? Sobre esse caso do acidente, a Metrobus exclamenta o acidente ocorrido no terminal do Jardim Novo Mundo e informa que o motorista rapidamente acionou uma equipe médica para os primeiros socorros da passageira que, em seguida, foi encaminhada para um hospital. E reforça ainda que todos os veículos da frota contam com aviso sonoro que alertam sobre o fechamento das portas. Então, meu amigo, na verdade, o seguinte, infelizmente, agora a CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, que há décadas, desde que eu cheguei na Record, eu chamo de Companhia Metropolitana de Transtornos Coletivos, deveria fiscalizar, mas todos os ex-presidentes foram ou vão ser funcionários das empresas. Pesquisa na internet onde trabalhavam os ex-presidentes da CMTC e olha para você ver para onde vão os ex-presidentes da CMTC. Dá uma olhada lá para você ver se não tem razão. Como é que vai fiscalizar se a pessoa está de olho numa vaga de emprego lá nas empresas privadas. Obrigado.